Apoi! Po! O que é? Papa! Papa! Papa daí! Papa! Minha coisa, eu acho que é isso, hein? Bah! Aaaaaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaaaaah! Eu aaaah! Vou caí, vou caí Olha o que que! Spaßrumpiu! A gente vai ver, Niso? Niso, ele vai ver aqui? É É É ali para o papá Para o papá É Moutinho, bíblico Nessa Nessa É mais um papá Moutinho Hum É Não é É É Ê É É É É o mesmo? a gente vai fazer o mesmo? o mesmo? a gente vai isso é pra você isso é pra você muito mais vamos fazer isso é pra você 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 você pode abrir? não 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 não